Música Por ordem de chegada, Thiaguinho, Thiaguinho é uma base, menino novo, mas com uma base muito grande feita no Cruzeiro, esse Thiaguinho, atuando pelo Vasco da Gama, jogou várias partidas do Campeonato Carioca, e por último, acabamos, estava na espera aqui do Rafinha, adversário nosso aí no Aldax, grande jogador, foi contratado pela Ponte Preta, para nossa sorte, a Ponte Preta não quis, nós estamos querendo, está vindo, muito bem-vindo aqui, viu, muito bem-vindo, eu vou ter a oportunidade de conversar, ele acabou de chegar, eu fiz questão de segurar vocês um pouquinho aqui, para poder dar essa sequência de apresentação, e o Guaratinga está fazendo também o reforço do seu elenco para o término do Campeonato Brasileiro da Série B, os atletas que tem aí o nosso entendimento de grandes atletas, eu tenho certeza absoluta que ajudarão bastante o Guaratinga Etá. Da minha parte da apresentação é isso, eu quero deixar vocês à vontade, para que possam estar perguntando individualmente, ou para cada um deles, porque eles já chegaram, os dois já estão indo para o treino, Rafinha vai passar por exame médico aí, então, mas vamos aproveitar que vocês estão aqui, estão à vontade para estar respondendo para vocês. É, como você falou, já vem há algum tempo, né, trabalhando com os companheiros, aprimorando a parte física também, né, para tentar adaptar o mais rápido possível no futebol brasileiro, como eu fiquei muito tempo fora, mas eu creio que eu não vou ter muitas dificuldades, porque meus companheiros também estão me ajudando bastante nessa transição, né, então eu acho que eu fico feliz pela oportunidade do Guaratinga Etá estar me concedendo, né, então eu espero poder ajudar bastante nessa reta final do brasileiro. Não, já me encontro bem fisicamente, já me preparei bem, eu acho que quando ele precisar, assim que a documentação estiver regularizada, eu estarei em condições totais de poder entrar em campo. Estou querendo jogar já faz tempo, e estou super disposto para ajudar o Guaratinga Etá. 100% estou preparado, já, se eu precisar, já estamos prontos. Os três, na verdade, estarão assinando o contrato amanhã, exceto o Marcos Vinicius, que já assinou o Marcos. Já está pronto, o contrato já assinou. Até o dia que vem? Fez o contrato para a Série B, né, até o final da Série B, mas é um jogador que nós temos um vínculo, um relacionamento grande aí, e se for, assim, da vontade dele, do Guaratinga Etá com certeza será, se for da vontade dele, a gente renova aí também para a Série A2, e aí sim, a renova, se Deus quiser, para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu fiz poucas partidas no Vasco, com o Paulo Autor eu estava jogando. Com a chegada do Orival eu acabei perdendo espaço. Mas eu estou pronto para jogar, vou precisar de uma semana para encaixar mesmo, os treinamentos, mas se o professor precisar, eu tenho que encarar. Eu já acompanho há algum tempo, não sabia muito sobre o Guará, mas eu sei que é um clube super tranquilo, bom de trabalhar, já conheci os jogadores que estiveram aqui, a questão financeira, a questão... Ninguém me reclamou, a questão do time estar sempre brigando por coisas melhores, e eu estava louco para jogar. Eu fiquei um tempo, um mês agora, um mês e meio sem jogar, e eu estava louco para jogar. E eu tive essa oportunidade de vir para cá, e eu abracei, e estou muito feliz.